Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever por uma taxa. Ira e Orun têm um jantar romântico e se divertem juntos. Após este jantar, Orkun quer contar seus sentimentos por Ira e estabelecer um casamento de verdade com ele. Ora, por outro lado, está entusiasmado com esse casamento e quer continuar sua vida com Ira. Você acha que nosso casal vai conseguir? Orun e Ira conseguirão estabelecer um casamento feliz? O que você acha que acontecerá no final deste casamento e todos os que lutam pela felicidade do nosso casal chegarão a um final feliz? Você acha que Ada e Afif serão punidos por todo o mal que fizeram? Nosso casal tem um bom jantar e depois do jantar eles saem. Orun leva Ira com ele e começa a caminhar na praia. Enquanto eles estão caminhando na praia, um vendedor de flores vem até eles e pergunta se você pode comprar uma rosa para minha linda irmã. O leitor olha para o vendedor de flores e gosta das rosas em sua mão. Ele diz que vai comprar todas as rosas do vendedor. Ficamos muito surpresos com este lindo jato de Ira Orun e ela ficou feliz por nunca ter recebido rosas tão lindas. Ira aguarda o fato para receber as flores. Orun compra as flores do vendedor naquele dia e as envia ao vendedor pagando o seu dinheiro. Orun olha para Ira e diz quando segurei aqueles lugares quentinhos pela primeira vez, foi quando percebi que queria ficar com você pelo resto da minha vida. Orun conta a história com palavras românticas e tenta deixar Ira feliz. Ira se volta para Orun e diz que minha vida não tem sentido se você não estiver comigo. Quanto tempo você acha que esses bons tempos de Ira e Orun vão durar? Você acha que a felicidade do nosso casal vai durar para sempre? Ira olha para Orun e diz que esta noite foi uma noite linda e ela está levando uma vida muito feliz. Orun e Ira estão agora a caminho de se tornar um casal feliz e um casal verdadeiramente casado. Você acha que nosso casal poderá ter um lindo casamento e depois ter um bebê? Qual você acha que será o nome dos bebês do nosso casal naquele dia e qual será o sexo dos bebês de Ira? Se você está se perguntando sobre isso e deseja assistir a mais vídeos de conteúdo e análise, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e continua a nos apoiar. Obrigado por nos assistir. Nós também continuamos assistindo. Divirta-se. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Nos preocupamos com todos os comentários deste aldeão e seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí. Divirta-se assistindo. Esta notícia de Ira afetou toda a revista e esta notícia está circulando em todos os lugares. Após ver a notícia, Orkun e Afif ficam muito bravos e Orkun tenta descobrir como aconteceu e quem fez isso. Orkun está trabalhando para questionar todos na casa e revelar a pessoa que deu esta notícia. Enquanto isso, Afif olha para o fato e diz que seu sonho de amor acabou e você verá a verdadeira face de Ira agora. Eles olham para Orkun com leveza, e mesmo que você esqueça, ninguém esquece e eles nunca mudam o fato de que Ira é um assassino. Você acha que Ira é realmente o assassino? Você acha que os esforços do Orkun serão em vão? Você acha que Ira será culpado? Pensando que Eda fez todos esses jogos e planos, Orkun, você acha que ele vai conseguir pegar Eda? Enquanto isso, Eda entrou na sala e estamos perdidos em pensamentos e ela está considerando seus planos de causar mais danos a Ira. Enquanto isso, Priam, a mãe de Eda, entra na sala e olha para Eda e pergunta se tudo isso está sob sua cabeça. Eda olha para Priam e diz que não tenho nada a ver com esses eventos, mas Priam não acredita em Eda. Você acha que Eda é realmente inocente? Você acha que Eda realmente não tem nada a ver com esses eventos? Eda diz que não fez nada com a mãe, mas nem a mãe acredita em Eda. Enquanto todos esses eventos acontecem, Orkun chama todos para a sala e pede que se reúnam no corredor. Orkun quer perguntar a todos sobre este incidente e fazer com que todos os envolvidos neste incidente confessem seus crimes. Orkun chega a um corredor e lá estão Eda, Fife, Ira, Nussá e outros membros da casa no corredor. Orkun olha para todos e pergunta quem fez esse evento e quem fez essa notícia. Ninguém faz barulho. Quem você acha que fez isso acontecer? Ele será considerado culpado e punido? Você acha que Eda sofrerá seu castigo e irá para a cadeia por seus crimes? O que você fará nos próximos capítulos? Você acha que a Fife vai aceitar o aluguel como noiva? Inscreva-se em nosso canal para obter mais detalhes e mais vídeos de análise. Curta nossos vídeos e continue comentando sobre nós. Continua nos seguindo. Tenha um bom tempo. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever por uma taxa. Ira e Orkun têm um jantar romântico e se divertem juntos. Após este jantar, Orkun quer contar seus sentimentos por Ira e estabelecer um casamento de verdade com ele. Ora, por outro lado, está entusiasmado com esse casamento e quer continuar sua vida com Ira. Você acha que nosso casal vai conseguir? Orun e Ira conseguirão estabelecer um casamento feliz? O que você acha que acontecerá no final deste casamento e todos os que lutam pela felicidade de nosso casal chegarão a um final feliz? Você acha que Ada e Afif serão punidos por todo o mal que fizeram? Nosso casal tem um bom jantar e depois do jantar eles saem. Orun leva Ira com ele e começa a caminhar na praia. Enquanto eles estão caminhando na praia, um vendedor de flores vem até eles e pergunta se você pode comprar uma rosa para minha linda irmã. O leitor olha para o vendedor de flores e gosta das rosas em sua mão. Ele diz que vai comprar todas as rosas do vendedor. Ficamos muito surpresos com este lindo jato de Ira Orkun e ela ficou feliz por nunca ter recebido rosas tão lindas. Ira aguarda o fato para receber as flores. Orun compra as flores do vendedor naquele dia e as envia ao vendedor pagando o seu dinheiro. Orun olha para Ira e diz quando segurei aqueles lugares quentinhos pela primeira vez. Foi quando percebi que queria ficar com você pelo resto da minha vida. Orun conta a história com palavras românticas e tenta deixar Ira feliz. Ira se volta para Oruna e diz que minha vida não tem sentido se você não estiver comigo. Quanto tempo você acha que esses bons tempos de Ira e Oru vão durar? Você acha que a felicidade do nosso casal vai durar para sempre? Ira olha para Orun e diz que esta noite foi uma noite linda e ela está levando uma vida muito feliz. Orun e Ira estão agora a caminho de se tornar um casal feliz e um casal verdadeiramente casado. Você acha que nosso casal poderá ter um lindo casamento e depois ter um bebê? Qual você acha que será o nome dos bebês do nosso casal naquele dia e qual será o sexo dos bebês de Ira? Se você está se perguntando sobre isso e deseja assistir a mais vídeos de conteúdo e análise, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e continue a nos apoiar. Obrigado por nos assistir. Nós também continuamos assistindo. Divirta-se.